Olá, sou Alexandre Polly da empresa Alcamac, máquinas de desentrovidor de esgoto, máquinas que desentroca ajuda você a ganhar tempo e dinheiro. Vou fazer aqui uma demonstração de como fazer a limpeza dos cabos, isso, fazer a manutenção ou semanal ou diária, onde você utiliza os cabos e vai tirar a sujeira do dia de trabalho, muitas vezes cabo acumulando, se você deixar muito tempo fica mais difícil de sair, que fica essas fibras aqui dentro. Esse é um cabo de 5 oitavos, mas você pode fazer essa limpeza no cabo de 1 em 1 quarto, 5 oitavos e 7 oitavos. Com uma máquina lavadora, tanto faz a marca, que é chovado, você vai fazer essa limpeza, essa lavagem, tranquilamente e tirar. Você vai fazer esse processo com o tempo necessário que vai limpar o cabo, eu fiz rápido aqui para que você veja o processo e depois você vai avaliar. Aqui ele tem um pedaço já limpo e a sujeira que ele estava arrancando, então você vai saber a hora de parar. Aqui é onde fica o sternal ou engate macho e fêmea, você vem com a chavinha, vai desengatar esse cabo. Porque um dos problemas também com o cabo sujo é este pininho. Ele entra sujeira aqui, gordura e gripa. Ele trava ou embaixo, ele não abaixa mais. Então para você fazer essa limpeza, tirar essa gordura, você pode ter um copinho plástico com um pouco de óleo diesel, só um pouco. Você vai tirar essa cabeça e vai apertar várias vezes, várias vezes. Assim a sujeira, o óleo diesel vai entrar, dissolver essa gordura e essa areia vai sair. Ou, se você quiser, WD, de qualquer marca, lubrificante, no pino, você vai espirrar e vai apertar várias vezes onde vai sair essa sujeira. Fazendo essa manutenção, você vai ter um cabo limpo, pronto para uso sempre. Porque a sujeira pega aqui, você vai chegar no cliente com ele limpo, mostrando que você também é uma empresa organizada e limpa, profissional. E o pino vai estar sempre liberado, você vai utilizar esse cabo muito tempo, você vai prolongar a vida útil dele por um espaço de tempo muito maior que os outros. Depois você pode armazenar, ou no porta-cabo, ou em algum outro lugar que você utiliza para carregar esses cabos no seu cliente. Ou dentro do carro, ou no baú de moto, ou seja, porta-cabos Alcamarque, ele é fechado, para que você não suje a casa do cliente e carregue com facilidade. Veja o nosso site, alcamarque.com.br. Lá temos também o cabo e você vai aprender muito do nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixa seu joinha, seu like, vá nas redes sociais no YouTube, no Instagram e siga também Alcamarque ou Alexandre Polly. Obrigado pela sua atenção e o Alexandre Polly está com você. Muito obrigado, Alcamarque deseja sucesso!